Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve Cristo Redentor. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve Cristo Redentor. Nas sombras estou firme, não temo a nada, Tu és meu escudo e também minha espada. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. As sombras estou firme, não temo a nada, Tu és meu escudo e também minha espada. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. As sombras estou firme, não temo a nada, Tu és meu escudo e também minha espada. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. Senhor São João, salve nosso Senhor, Deus, Pai, Filho, Jesus, salve o Cristo Redentor. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada, Livrai-me dos traiçoeiros e também das trapalhadas. Em Cristo, por Cristo, com fé em minha jornada E o alívio está em sujeiro que também vai trabalhar